Oi, queridos! Hoje estou aqui para mostrar para vocês como a gente pode dar um banho no nosso York em casa. É muito simples. A gente só vai precisar de algumas coisas antes de pegar o nosso cachorrinho, tá bom? Para eles não ficarem muito estressados, porque eles já sabem que são bem espertinhos que eles vão tomar um banho, então a gente já vai separar o material antes, que é a toalha para secar o cachorrinho, o algodão para limpar o ouvido, esse algodão aqui que é um algodão impermeável que a gente coloca no ouvido para que não entre a água, a gente coloca em cada ouvidinho, pode colocar lá e dar aquela apertadinha no ouvido deles para entrar, de forma que não vai entrar água, porque esse outro algodão não é o aconselhável, porque ele encharca e aos poucos ele vai pingando a água para dentro do ouvido, esse aqui não, ele vai ficar, a água não vai passar, tá bom? Por isso que ele que é o adequado. O shampoo, a gente vai dar o banho, o condicionador, que a gente vai passar depois pelo, como é pelo yoque, né, é bem fininho, precisa sempre de um condicionador. O produto que a gente vai colocar no algodão para a gente limpar o ouvido, que a gente usa aqui a pinça, a gente enrola o algodão na pinça, molha nesse produto e passa no ouvidinho dele para limpar o ouvido assim que a gente terminar o banho, tá bom? O perfume, o perfume, se você usar, né, porque tem cachorro que não pode usar, perfume após o banho e o secador ou o soprador, né, quando você tem em casa. Mas eu não uso na Sophie, porque ela não gosta do barulho, ela se irrita, então a gente tenta fazer de tudo para não estressar o nosso bichinho, tá, que a gente ama tanto. Então eu vou preparar ela agora para dar o banho, ai, me esqueci, tem o pente também, que a gente penteu a Sophie e a rasqueadeira. Quando o bicho está mais embolado, mas ela nunca está, porque eu estou sempre cuidando do pelinho dela, mas quando tem animal que está mais emboladinho, às vezes é preciso usar também a rasqueadeira, tá bom? Então daqui a gente vai partir para o banho, aí eu pego ela e já levo ela para o tanque, porque aqui a gente vai dar banho em casa mesmo, tá bom? A gente dá banho aqui no tanque, ó, tá vendo? Eu vou passar o processo para vocês, tá? Então, então vamos começar agora o processo do banho mesmo em si. Ela já está com algodão no ouvido, que eu falei para vocês, olha, algodão impermeável, que eu já coloquei no ouvidinho dela, para que ela não tenha nenhum motite, porque isso faz o cachorro sofrer muito. Então a gente vai partir para o banho, bom? É bem simples, faz que não tem dificuldade nenhuma a gente dar banho no cachorro em casa. Você pode dar tanto no seu tanque, como no chuveiro também, tá bom? Só o chuveiro para deixar você um pouco com dor na coluna, mas em casa, se o seu cachorro for pequeno, você pode dar banho no tanque mesmo, que não tem problema algum. E o banho é aquilo, você esfregar bem, tá? Passar o shampoo, esfregar bem o seu cachorrinho, não tem mistério nenhum. Com algodão você pode molhar o ouvido, tá vendo? Porque essa água não vai penetrar, então você pode lavar bem o ouvidinho deles, o olhinho que tem aquela remelinha, né, para tirar. Pode esfregar o olhinho, pegar a água, não é tipo, vai esfregar aquela remelinha para tirar. Todo cachorrinho gruda, acumula uma remelzinha. É tudo muito fácil, muito simples o banho, não tem mistério, não tem mistério. Depois de molhado, você vem com o shampoo, coloca no seu cachorrinho. Pode subir aqui, Sofia. Isso, bonita, dá uma volta, ó. Tá vendo? Eu gosto de colocar bastante, para não poder esfregar bem. Porque o segredo de um bom banho é uma boa lavagem. Porque no banho tos, a gente sabe que lá o segredo deles é esse, tá? É o banho, um banho bem dado. Se o cachorro ainda tiver alguma coisinha, pele, você pode colocar, dar banho primeiro com o sabão de enxofre, da granado. É muito bom também. Mas, quando não, o shampoozinho, se você esfregar bastante o shampoo nele ou nela, né, você vai tirar toda aquela impureza, toda aquela poeirinha que o cachorro pega, se o cachorro for de apartamento. Se for o cachorro que fica no quintal, é um pouco mais sujo, né, por causa da terra do quintal. Às vezes o quintal é só terra e tem bastante, você tem que dar mais de uma lavagem. Se for o cachorro de quintal com terra, você tem que dar mais de um enxague, mais de um, passar mais de uma vez shampoo. Mas, se for o cachorro limpinho, assim, que nem a Sophie de apartamento, que não pega aquela terra do quintal, ainda é mais fácil. Porque é só você passar o shampoozinho mesmo, esfregar bem a orelhinha, né, Sophie? Os olhinhos, como eu falei, aquela remelinha, pra tirar, você molha, porque pra não grudar, não sair aquele... A remela já seca, e também pro cachorro não sofrer, não sentir dor. Molhadinho sai muito fácil, ó, já saiu. O outro também, já saiu. Viu? Não tem mistério. Então, agora a gente já esfreu, né, Sophie? Já esfreu, vai... A Sophie vai ficar linda e cheirosa, como a vovó gosta. A gente vai retirar o shampoo. Ah, gente, esse aqui é porque é um shampoo comum, tá? Mas se você, se o cachorro tiver alguma alergia, está usando o shampoo de tratamento, ele tem que aguardar os minutos que o shampoo, que o veterinário mandou você aguardar. Às vezes, 5, 10 minutos, então o shampoo fazer efeito no cachorro, né, na pele mesmo, não no pelo. Porque, como o cachorro está aí fazendo algum tratamento, é porque a pele dele está com algum probleminha. Então, ele precisa ter aquele tempo de absorção na pele pra fazer o efeito. Mas esse aqui, irmão, gente, não vai precisar, porque não é shampoo de tratamento, tá? É um shampoo comum. É um shampoo que eu uso na Sophie, que eu gosto. E usam os outros cachorrinhos também, que eu trago aqui pra cá. E aí, minha linda, vamos tirar só o shampoo, só o sabão, pra gente passar o condicionador, tá bom? Aqui, toma a lasanha. E aí, eles não gostam muito quando chegar na parte do cocinho. A linda já tirou todo o sabão, né? Aí, ele vai passar, tá tipo o condicionador, depois vai secar. Na toalha, secar no secador ou no sofrador. E ela fica toda prontinha, tá bom? Vamos lá, agora, pro condicionador. Também não é muita coisa, porque... É só pra hidratar um pouquinho, porque como é um pelo lisinho, precisa sempre de um condicionadorzinho pra o pelo ficar macio, né? Não ressecar, é igual, na verdade, é igual o nosso. Sendo que o produto deles é bem melhor do que o nosso, que não tem tanta química, né? A gente sabe que os nossos tem mais produtos químicos. O deles é mais natural. Agora, a gente já tira o condicionador. A água tá na temperatura ambiente, não tá gelada. Tá uma temperatura excelente pra ela, tá? Fica aqui pra gente lavar o rostinho da pifi, ok? Ó, meu Deus do céu! Muito linda! Pronto. Então, a etapa do banho é essa. Depois, você sabe fazer secar, tá bom? Então, vamos ficar por aqui por hoje Vamos dar tchau lá pro pessoal, Sofie? Tchau, até a próxima! Agora, a Sofie pronta De banho tomado Sequinha E com o lacinho, que a vovó ama tanto colocar Pena que ela não ama como a vovó ama Ela colocar o lacinho, né, Fifi? Dá tchau lá pro pessoal Tchau, gente, tchau!